Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Mitty. O filme que estreou em 2021 é um filme brasileiro de terror, O Segredo de Sara. O Segredo de Sara é um filme que estreou em 2021, cinco jovens atores viajam para uma casa isolada, cercada por uma floresta por um final de semana. Para gravar, para a gravação de um filme que eles ainda não sabem, é que esse será o cenário de acontecimentos misteriosos. Esse é um filme de terror brasileiro, O Segredo de Sara. Se você curtiu essa notícia, inscreve no canal para ter mais notícias de filmes e séries, que é o canal da Notícia de Filmes e Séries. Até a próxima, curte aí se você gostou da notícia e até a próxima. Tchau!